Eu duvido, tu aguantar uma dessas Eu duvido, tu aguantar uma dessas Olá pessoal, eu sou o Thiago Meu nome é Rodrigo Nós somos do Grupo Pão de Queijo E hoje vamos fazer o quadro Eu Duvido E como é que funciona esse quadro, Thiago? Então, esse quadro funciona da seguinte maneira Eu vou duvidar que você consegue fazer três tarefas E pra provar que você consegue, você vai lá e faz No final, o perdedor vai sair fora Vamos lá Então, Rodrigo, como primeiro desafio Eu duvido que você vai lá e dê cinco voltas No ano da fonte Correndo? Correndo Vamos embora Estou desafiado Vamos lá, vamos ver Tá marrendo? Eu vou contar, hein Será que vai conseguir? Uma volta Uma volta Estrelinha E aí, Lô, será que ele consegue? Eu acho que sim Duas voltas Duas voltas Está indo Está indo Três voltas É correndo, é correndo Quatro voltas Sobre prevenção Tem como Realização do teste rápido Vai lá, Rodrigo Vai lá, Rodrigo Não acredito que vai fazer isso Tem que ir mesmo Vai, vai Tem que ir Tem que ir Vai Olha lá Se tivesse ouvido Podia ser aquele cara Fortão lá Olha lá Que cara Olha lá Isso, abraça essa loirinha Isso Tirou o casquinho Agora ele vai fazer o teste Será? Será? Pegou até uns negocinhos Mas nem sabe o que é Moleza Então fácil demais Fácil demais Quero ver qual que ele vai me desafiar agora Vixe, não precisa nem correr hoje Vixe, vai pegar o kit todo, hein, Tiago? É o presente Fala quem está lá também A Jéssica Conhecida nossa Mamão demais Espera, espera de chegar Aqui, ó, tá feito Então, Rodrigo Você é um cara articulado Um cara bom Conceleiro do amor Eu duvido Que você vai lá Converse aquele senhor Que está com a sua folhinha branca na mão Vai levantar e te dar um abraço Beleza Eu duvido isso Vai lá Qual desculpa ele vai arrumar, hein Vamos ver se vai ver o cimento Vamos ver se quando ele convence Vender ele é bom, ó Ah, meu Deus Vamos ver se aqui é o tom da persuasão O que ele vai falar Conseguimos, conseguimos Realização do teste rápido Com resultado em 20 minutos Participe dia 1º de dezembro Das 13h Aí, ó Mas será que falou a verdade o pessoal Que está participando Desafio? Feliz dia do abraço Feliz dia do abraço Eu sou o Rodrigo E para quem não conhece Aqui é a Prefeitura de Passos Minas Gerais E agora eu vou desafiar o Tiago Subir toda essa escada E subir lá para cima E comemorar como se você tivesse ganho Alguma coisa Desafio, Tiago Você vai? Eu vou, eu vou Vamos lá Tá subindo, tá subindo Lá vai ele, lá vai ele Olha lá, olha lá Agora apareceu, gente Quero ver se ele vai ter coragem Comemorou isso aí E aí, comemorou Isso aí é da vitória Não esperaram voltar agora E conhece todo mundo Tchau, peça, Rodrigo Então você é presidente da minha cidade Então, Rodrigo Você que é um cara do amor Você que é um cara sexy Eu duvido que você vai lá naquele postinho E dança, polidense Com o dedo na boquinha Meu desafio é isso, eu duvido Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá E também Vítor durante todo o dia Nas principais ruas de avenidas e passos Realização Ambulatório escola Ambis, Ueng e Passos Será que vai, hein? Será que vai? E em comemoração O Ambulatório escola Ambis, Ueng e Passos Estará oferecendo Unas questões coletivas Sobre prevenção Bem como Revenção de teste rápido Com resultado em 20 minutos Participe Dia 1º de dezembro Então, Tiago Você que é um cara esportista Que gosta de esporte Eu tu desafio É você fazer igual as crianças fazem Ir lá e dar uma cambalhota Naquela grama ali Tá desafiado Já, pô Mas, vamos lá Na hora Filme Filme, eu nem imagino O que vai fazer ali Então, pessoal O nosso desafio Eu duvido Deu empate Então, vamos pro desempate Quem jogar o frisbee Errado pra outra pessoa É o Pedro, ok? Isso, vai ser ali Na base movimentada da rua Antônio Carlos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tá doente? Ah, tá doente? O que que é a pele? Ah, tadinha É a unha, hein? Fica triste não, viu? Fica triste não, viu? Vamos ver quem vai perder essa Quase Ô, Roberto Não tem nenhum óculos Que eu dar pra ir, não? Hoje, não Só quando eu quero em casa Amanhã Amanhã Eu trago amanhã Quase, hein, bigode É, bigode Então, pessoal Esse foi o quadro Eu duvido Eu fui o grande vencedor E até o próximo desafio Né, Rodrigo? É, não se esqueça também De curtir aqui embaixo O nosso vídeo Não se esqueça de inscrever Nosso canal E não se esqueça De acompanhar também O grupo Ponte Queijo Fui Fui Eu duvido Tu aguantou uma dessas Eu duvido Tu aguantou uma dessas Tchau Tchau